Olá pessoal, na última aula traçamos a frente da calça, nessa aula a gente vai traçar as costas e aí tem uma parte de traçado das costas da calça que geralmente o pessoal em sala de aula tem muita dúvida e eu vou mostrar para vocês que é hora de fazer a cintura, depois como é que extrai, marcar a pence então tudo isso vai estar nesse vídeo, é um vídeo bem interessante talvez fique um pouquinho grande, porque tem muita coisa, mas vale a pena assistir e se ao decorrer do vídeo você tiver alguma dúvida, é só postar, o pessoal da Audácia responde ou eu mesmo respondo se você precisar falar comigo, os meus contatos estão no final do vídeo tá certo? Um grande abraço e a gente se vê lá no vídeo Bem, mais uma vez eu vou começar com o material de referência na outra aula nós traçamos a frente da calça agora nós vamos traçar as costas que é a partir da frente que nós vamos traçar então o que eu vou fazer? Para poder ficar melhor, aqui tem o que eu fiz lá com a marcação aqui do joelho e a outra sem, para não ficar muito complicado eu vou vir aqui, vou dar um CTRL-C vou criar um arquivo novo, CTRL-V, só para a título de demonstração e aí eu vou começar a traçar aqui a frente das costas da minha calça a primeira coisa que ele manda fazer é de A5 aqui com 5 centímetros e depois ele manda ligar essa linha de A5 até C1 e depois prolongar ela aqui, 4,5 para cima então eu vou vir aqui e vou lá fazer vou marcar aqui, deixa eu dar um zoom aqui para melhorar vou lá para a graduação, não, a deconstrução pontos por coordenada, vou botar ali 5 centímetros, 0 no X e agora eu vou ligar esses dois aqui com uma reta pronto, e agora eu vou prolongar esta reta vou estender 4,5 4,5 eu pego aqui e prolongo confirmo, cancelo e eu já fiz essa parte aqui da minha construção agora vamos continuar aqui eu já fiz essa subida aqui de 4,5 que ele pede e agora ele manda fazer justamente essa linha aqui que vai ter 23 ele manda no manual você pegar e botar o zero da sua régua aqui e onde ele bater no prolongamento dessa linha 1 a 4 dá 23 bem, então, primeiramente o que eu vou fazer eu vou prolongar essa reta aqui só que agora eu vou fazer um estender reta sem medida exata e aí o que eu vou fazer vou pegar um ponto por coordenada vou pegar aqui a ponta da reta e vou lá em distância e vou colocar o que? 23, que é a distância que eu quero ele vai fazer um círculo e aonde esse círculo toca essa linha aqui faz a interseção então, é o 23, que é o raio o raio da circunferência agora que eu tenho o ponto eu venho aqui com uma reta e aí, faço liguei aqui a reta próximo passo aqui que ele manda fazer é justamente achar aqui 11,5 até o ponto P que é esse ponto aqui da pence, está vendo? e aí, aqui, fica muito fácil de trabalhar porque com o 11,5 é a metade então, onde eu achar que é o ponto médio, está vendo? já é a metade porque eu estou aqui com quem? com o snap automático ligado e a partir desse ponto aqui eu vou fazer um centímetro para cada lado então, aqui, um centímetro coloco aqui opa, não, não pegou legal vamos lá, deixou vamos lá em diâmetro um centímetro enter vou até dar um zoom aqui para eu ver melhor enter aqui na interseção vou botar aqui de novo enter aqui interseção e depois ele manda fazer aqui P1 que é esse aqui de baixo P2 e P3 eu já me adiantei esse aqui de baixo ele é 10 centímetros a 90 graus e aí, eu vou usar aqui essa função que eu não lembro se eu já mostrei para vocês mas é a função por ângulo antiga reta por ângulo e aí, o que eu vou dizer? eu quero um ângulo de 90 graus com uma distância de 10 centímetros seleciono aqui o elemento e ali, olha já está com o snap automático eu deixo marcado se eu quiser não precisa vou mostrar isso mais na frente eu já posso até ligar com as duas retas para cá mas eu não vou fazer isso agora não só vou deixar ali marcado para saber o final tudo direitinho vamos continuando aqui na apostila aí, agora ele manda vir aqui botar B2 Bb2 2 centímetros e Dd2 2 centímetros e depois ele manda fazer outra reta aqui o que eu vou fazer? eu já vou fazer a reta paralela eu venho aqui esse lado aqui nós já tínhamos dado até um corte nele lembra? para ele poder ficar solto eu vou fazer a mesma coisa para esse lado aqui que essa reta aqui está inteira então, ponto por interseção dividindo o primeiro clico primeiro nesse depois nesse e aí, agora o que eu vou fazer? manipulação elemento paralelo e vou botar aqui já está ali 2 centímetros 2 centímetros para cá 2 centímetros para cá e aí, eu já fiz essa parte aqui, ele pega e diz que de D2 cadê? vamos procurar aqui D2 cadê? está vendo? desculpa, eu me perdi tá ah, tá está aqui Bb2 aqui, D2 para G é 19 centímetros então, eu já vou também prolongar isso aqui 19 centímetros até chegar ali no G está aqui eu vou vir aqui construção estender reta agora aqui vai ser 19 já vou estender essa reta aí também ah, não não vou estender a reta eu vou construir uma outra por quê? porque eu vou querer aqui essa emenda para deixar já a marca do joelho então, eu vou construir uma outra reta aqui com 0 no x e 19 no y aí, eu clico aqui e clico aqui porque aí, na hora que eu transformar em molde aqui, eu já vou ter uma emenda onde vai ser já o pique do joelho certo? então, aí, agora ele manda fazer aqui de C para C3 3 centímetros e de E para E2 3 centímetros e meio que eu também vou usar prolongar a reta fica mais fácil então, eu vou vir aqui estender reta na verdade eu vou vir aqui 3 centímetros no C até C3 e 3.5 no E até E3 pronto e se eu não me engano falta só fazer aqui no gancho eu vou prolongar mais 5 centímetros e vou descer 1 centímetro de C2 para C4 é igual a C1 a C2 que são 5 centímetros e de C2 para C4 1 centímetro para baixo então, eu vou vir aqui vou mandar estender a reta mais 5 centímetros aqui e aqui eu vou fazer uma retinha para baixo com 1 centímetro está aqui reta não tinha pego aqui a reta isso 0 no X 1 no Y e eu venho aqui e faço uma reta daqui até aqui e aí sim agora o que eu tenho que fazer é justamente fazer o contorno e agora aqui eu vou pedir para ver uma ou de toda e eu vou começar a fazer os contornos vou começar aqui pelo gancho curva então, vem aqui vou desligar o snap eu prefiro fazer curva com snap automático desligado então 1 2 3 pontinhos de curva snap no final confirma cancela aqui também vou ligar já com uma curvinha daqui botar só um ponto de curva aqui no meio confirma cancela aqui também vou botar um ponto de curva estou botando sempre snap no início e snap no final porque eu estou trabalhando com snap manual não estou trabalhando com snap automático não fiz uma besteira aqui desculpa gente olha aqui o que eu estou fazendo aqui é errado porque vai ficar cheio de ponto lembra então o que eu vou fazer vai estar cheio de encontro na hora de transferir eu tenho que vir aqui snap confirma coloca um ponto aqui no meio snap confirma coloca outro ponto aqui no meio snap confirma senão na hora de eu extrair o molde ele vai ficar todo cheio de pedacinho cheio de ponto ele vai estar cheio de pedacinho e aqui snap confirma cancela aqui para poder ligar o gancho até aqui eu preciso de um ponto aqui na interseção então eu venho agora aqui por interseção só que agora eu não vou dividir nenhum porque eu só quero botar um ponto ali para ele servir de guia e aí na hora de fazer a curva eu venho aqui snap confirma eu clico eu clico aqui eu dou 2 vou dar mais um pontinho de curva até aqui snap confirma e cancela agora que eu vou dar só uma arrumadinha no no gancho aqui isso ficou melhor aqui também eu vou dar uma arrumadinha arrumar isso aqui arrumadinha aqui nesse está ficando melhor aí é aquela coisa a curva vai do olho de cada um onde você achar que ela está boa dá um zoom aqui para ver melhor isso agora ficou boa e aqui aqui já está bom aí agora olha só o que eu vou fazer eu aqui eu vou primeiro vou criar aquelas retas que eu disse que eu não ia criar vou criar logo que eu vou precisar fazer aqui uma coisa vocês vão ver construção reta vou pegar aqui vou ligar snap automático e vem daqui para cá depois eu venho daqui para cá e agora eu venho com por interseção dividindo o primeiro e aí eu ponho um corte ali ponho um corte aqui ponho um corte aqui que agora na hora que eu extrair vai ficar os três pontinhos aqui que eu preciso e aqui embaixo na barra olha aqui a barra eu vou refazer ela toda como eu vou apagar essa reta aqui e vou criar uma reta de fora a fora para que ela fique inteira pronto agora eu vou extrair o molde das minhas da costas né das costas aqui produção extrair molde tudo manual e aí aqui já tem uma liga tem aqui um uma dois encontros de dois elementos que vai virar um ponto que vai ser o pique do joelho aqui aí agora aqui tem esse 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 e esse aqui ele vem todo até ali naquele g que era de decidir alguma coisa aqui para g aqui eu também botei que é o pique do joelho e aqui embaixo é a barra e aí eu extraí a peça só que ela não veio com o que não veio com a pencezinha aqui né aquelas marcações e aí o que eu vou fazer vou fazê-la de novo vou lá em construção reta por ângulo vou botar aqui 10 centímetros 90 graus indico aqui e pego e vou usar lá os outros a fazer as outras linhas com a reta normal né a função de reta só que o que vai acontecer se eu movimentar isso aqui ó ó ele fica ali porque ele não faz parte do molde aí eu vou vir aqui em produção produção não peraí eu sempre me perco aqui marcação inserir ou remover né a parte de linhas auxiliares e aí eu vou usar aqui ó o modo automático a ação é adicionar e aí eu seleciono o molde seleciono as linhas só vou conseguir fazer de duas em duas né eu posso fazer uma ou duas seleciono essas duas aqui confirmo e aí ó se eu usar o se eu mexer eu já vejo que aquelas duas ali já são linhas do molde e aí eu vou fazer de novo seleciono o molde seleciono a linha confirmo e cancelo e aí ó as minhas linhas internas estão prontas se eu quiser botar os dois juntos eu posso vir aqui dar um ctrl c voltar lá no outro ctrl v ó vou botar aqui apagar esse aqui que tá faltando o pedaço lá da o pique do joelho deixa eu trazer os dois pra cá isso pra cá vou pegar lá o outro traçado também vou trazer pra cá só pra botar os dois juntos ctrl c trago pra cá ctrl v tá aqui traçado a base das calças se aqui né aí se o fio tá tá fora do 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 sentido é só vir aqui ó pontos do molde ângulo de 90 papá pronto pronto o fio já tá na posição correta pronto ó lá prontinho tá aqui a minha peça já pronta pra trabalhar ok espero que você tenha gostado dessa videoaula espero você numa próxima videoaula e não se esqueça melhor do que só fazer é aprender a fazer só não se esqueça e aí